A companheira Rogel, a companheira Marcelo do Mato Grosso, depois a companheira Dilson de São Paulo. Mato Grosso, saí 4 horas da manhã, chegar aqui antes do horário previsto, aguardar uma hora e meia, para depois me ser exigido em 3 minutos, traçar todo um trabalho de luta lá da nossa base. É humanamente impossível. Eu solicito aqui a direção que nos próximos eventos, independente de qual nome ele tenha, que seja respeitado o horário e a programação. Isso tanto para a organização, como para os participantes. Em relação aos nossos trabalhos em Mato Grosso, só para deixar registrado, nós fizemos, junto com a Bahia, uma das maiores greves do Judiciário Federal e uma das maiores greves do Brasil. Foram 223 dias de greve em Mato Grosso, e ninguém faz 223 dias de greve sem sofrimento e sem dor. Antes mesmo de começarmos a nossa greve, já tivemos ameaça da administração, e não foi ameaça de dirigente sindical dizendo, olha, se você entrar em greve, você vai ter corte de conta. Foi ameaça da própria administração, que mandou e-mail para todo mundo, dizendo que iria cortar o ponto se a gente entrasse em greve. E o sindicato nem sequer tinha feito a assembleia ainda para deliberar o assunto. E durante todo o trabalho de mobilização e durante a greve, tivemos assédio moral, ameaças de corte de ponto, remoções de ofício, e no finalzinho tivemos o tão esperado, sonhado e não almejado corte integral de ponto. 223 dias de corte de ponto. Foi essa decisão que a administração, ela infringiu para a categoria. Mas, estamos lutando contra isso, negociamos administrativamente, e estamos na justiça tentando reverter esse tipo de situação. Em relação aos nossos trabalhos, nós criamos imediatamente, ao final da nossa greve, o comando de mobilização, que já realizou quatro reuniões, que estamos tentando fazer diálogo com o pessoal do TRE, para poder retomar a luta com a perspectiva do calendário eleitoral. No dia 20 de março, nós vamos ter uma assembleia, onde nós vamos escolher os representantes para estarem participando aqui do ato nacional. Porque a gente não enxerga uma luta contra esse governo sem uma limitação de toda a classe trabalhadora. Achar que somente o judiciário vai dar conta de vencer a sua própria luta, olhando para o seu próprio umbigo, é ignorar a força que esse governo tem contra as nossas lutas. No ano passado, toda a nossa estrutura de luta foi colocada em xeque. E a conclusão que a gente chega... A conclusão que a gente chega hoje é de que não adianta mais nós repetirmos as mesmas estratégias. Greve de meia boca, greve de 30%, greve de direção sindical, não funciona mais. Nós precisamos nos unir, lutarmos juntos de maneira forte e unificada. E essa união, ela não pode ser restringida apenas à classe trabalhadora do judiciário. Ela tem que se estender a toda a classe trabalhadora do Brasil. Ou algum dos senhores presentes já apagou da memória o que aconteceu com os companheiros dos bombeiros lá no Rio de Janeiro. Com os policiais que foram marginalizados. Ou com os professores que estão numa greve nacional, começada ontem. Medo faz parte da vida. Greve é corte de ponto, é consequência da greve. E nós temos que encarar isso com dureza e com realidade que é exigida para nós nesse momento. Ninguém quer corte de ponto para si nem para o seu companheiro. Mas se tivermos que pagar esse preço para valorizarmos a nossa categoria, é esse o preço que nós vamos ter que pagar. E a gente tem que assumir esse risco. Se pensarmos em greve sem corte de ponto e tentarmos levarmos isso para a categoria, nós estamos cometendo um erro grosseiro e básico que nenhum dirigente sindical pode se permitir. Greve sem corte de ponto é impossível. A categoria precisa entender que o corte de ponto faz parte do processo de luta. Assim como o soldado que vai para a guerra faz parte de ele não voltar e morrer. E numa luta por uma valorização da categoria e por melhores condições de trabalho, por pior que seja a ameaça, ninguém vai morrer. Então é um risco que a gente tem que correr, gente. E nós temos que pensar nisso. E temos que trabalhar com a categoria nesse sentido. No mais, é a gente perder tempo e repetir os mesmos erros do passado e atingir os mesmos resultados. Obrigado.